Quer testar alguma coisa? Diz aí. O que você quer que manda? O que você quer que jogue aí? Fala aí. What do you recommend to play against you? Gambito Benko. Ah, então pera aí. Você ficou... P da vida com o Gambito Benko? Ó, não é assim que joga. É avançar. Esse aí você... Quer dizer, pode jogar sim, mas... É... Esse aqui não é Gambito Benko, né? Não, não penso em morar fora pra evoluir no xadrez. Tô feliz aqui. Estou feliz onde estou. Ah, Elidia tá com a ideia maldosa aí. E ó, Elidia, que esse jeito que você jogou aí não é tão ruim? Você quer saber? Agora que eu tô lembrando, vai transpor pro jeito que eu jogo. Que eu já preparei com o computador. Cuidado agora. Ih, Elidia. Ih, Elidia. E esse aqui? É arriscado pra mim, mas... Ah, quer saber? Vamos pro estouro, vai. Estouro da boiada. Vamos. Tornei. Opa! Tá parecendo o Gambito em Gloo, né? Vou e volto com a dama. 300 lances ali de peça. É, eu não pretendo, tipo, sair daqui onde eu tô não. Porque minhas atividades são pela internet, né? Então, teoricamente nem faz diferença, né? Se eu moro aqui, em Barcelona, pontos claros, tá? Enquanto... Que isso? Que jogada misteriosa? Será que é jogar BC3? Claro, né? Não quer jogar BC3. Então, continua o mistério. É, mas o FIA é um outro estilo de vida, né? O FIA... Vamos dizer assim... Mais correria. Quem são os jogadores modernos pra estudar Karokan? Vai. Por que não Roberto Molina? Por que não eu, eu, eu mesmo e Irene? Eu, eu mesmo e Irene. Karpov, Artemiev, Iruza, Molas. Claro, cada um no seu nível, né? Lógico, né? Cada um no seu... Elemento. Ó, lá ia eu entregar uma peça ali. Elidia iria surrupiar a minha peça. Ah, vou avançar isso aqui, vai. Elidia, quase que eu pendurei aqui uma torre, você acredita? Olha, eu tô que... Gente, eu vou tirar essa torre daqui, que eu tô louco pra pendurá-la. Elidia, quase que eu regalei aqui, meu... Minhas coisas aqui. Seria triste, né? Eu tô trocando um monte de peça, como vocês podem notar. Mas por que que eu tô trocando? Porque eu tenho vantagem material, né? Nossa, eu tô sem tempo. Como assim, rapaz? Sem tempo fica difícil, né, Elidia? Vou ter que acelerar. Não tem afogamento, porque tem o peão e tem a dama. Será que vai dar tempo, Elidia? Não tem afogamento. Elidia, por que que você abandonou? Tem oito segundos ainda? Não, eu... Tudo bem, sendo bem sincero, eu acho que eu ganharia em oito segundos. Mas... Não tem que ter... Tem que jogar. Aqui é uma posição pra não abandonar, entendeu? O adversário tem oito segundos. Eu ganharia oito segundos. Isso aí... Isso aí eu ganharia. Eu vou ser bem sincero. Eu ia... Eu ia fazer aqui uma série de pré-moves aqui, por exemplo. E conseguia ir dar mate e tal. Mas eu digo assim... É... Se você estivesse jogando contra outra pessoa, tem que continuar, né? A não ser que você fale assim... Ah, não... Não vejo graça de ganhar no tempo. Aí tudo bem. Tá ok também. Mas poderia. Poderia ter jogado. Mas é... Vamos ver aqui o que deu de errado. Elidia... Bem... É... Primeiro... Elidia queria que eu jogasse o gambito bem. Eu tentei jogar o gambito bem. Eu tentei jogar o gambito bem. É... E a linha original do gambito bem é essa. Isso aqui é o gambito bem. É com o gambito volga também. Tem os dois nomes. Que aí geralmente ele pode acontecer nessa ordem aqui do A6. É... Geralmente o pessoal... Gambito bem mais moderno, o pessoal atrasa esse A6. Mas só pra exemplificar aqui. Não é a ordem tradicional. É... É... Isso aqui é uma posição, digamos, clássica aqui do gambito bem. Tem várias ordens pra alcançar isso. E... Esse é o setup clássico. Qual que é a ideia do gambito bem? O gambito bem, o preto, como vocês podem ver, tá com o pior a menos. Mas ele tem uma jogabilidade bacana na ala da dama. E... Tem alguns planos tradicionais e tal. Eu, particularmente, eu acho que o gambito bem... O gambito... Que... Tende a ser ruim. Mas não quer dizer que seja fácil jogar contra o gambito bem. Tende a ser ruim, assim... Os caras muito bons jogando contra o bem. Eles massacram, geralmente. Vou dar um exemplo próximo aí do xadrez brasileiro, que é o próprio Rafael Leitão, né? Jogar gambito bem com o Rafael Leitão... É... É a mesma coisa de... Você deixar o... Sei lá... O Messi, cara a cara, com gol, sem goleiro. Não vai ter escape, entende? Mas, é... Mas o gambito bem, que no nível geral, assim, dá pra jogar. Eu mesmo já perdi pra gambito. Não? Perdi? Já, já perdi pra gambito bem. Já perdi, já empatei. Já ganhei perdido. Já empatei perdido. Já ganhei ganho. Já tive todas as variáveis possíveis no gambito bem. É uma linha interessante pra quem tá começando o xadrez. Aliás, qualquer nível, viu? Qualquer nível. É bacana jogar o gambito bem. É um gambito que eu respeito. Mas eu acho que contra caras muito bons, não vai ter chance. Já perdi perdido, claro. Oh! Agora, vamos lá. Qual que é o setup que a Elidia pode jogar contra o gambito bem? Elidia e outras pessoas. O setup que eu acho... É, essa variante que ela jogou até ficou interessante. Mas um setup, assim, pra não ter stress, Elidia, eu acho, é esse aqui. Quando o preto jogar o A6, seja lá em qual ordem for, por exemplo, às vezes o preto fica ali enrolando, né? Olha lá, tá ali enrolando. Tem vários setups, né? É, em algum momento ele joga... É que aqui já pode tomar, né? Mas tem essa linha do B6. Aliás, a ordem... Vou mostrar aqui na ordem mais bacana. Esse aqui. A Elidia deve perguntar, assim, mas por que jogar o B6 aqui, se a gente tem um pinhãozinho a mais, né? Porque quando a pessoa tomar, seja de dama ou de cavalo, você vai ter o controle dessas casas, né? É uma linha que você pode explorar. Eu mesmo tenho... Eu tenho uma partida que eu ganhei muito boa, certa vez, contra um mestre argentino. Nessa posição. Esse aqui chama o semi-gambito... Não, é o gambito beco semi-aceito. É um nome assim, mais ou menos. Eu não lembro. Acho que é o gambito... Gambito beco half-accepted. Né? Metade aceito, alguma coisa assim. É um nome bizarro, assim, de gambito. Porque você toma o pião, mas logo na sequência você já devolve, entendeu? Mas, para os mais materialistas, pode tomar. Só que você vai ter que ter um pouco mais de trabalho depois para saber como desenvolver. Ora, dessa eu posso até fazer um videozinho.